Olá, voltei! Gente, hoje eu vou falar uma coisa assim que quase ninguém fala nos vídeos, que eu vou falar uma coisa aqui também pra vocês, que vocês não vão acreditar. Eu não fiz curso, viu? Eu não fiz curso pra tá na área da confeitaria, pra tá fazendo bolos. Não sei se quem vai assistir esse vídeo, se viu meu primeiro vídeo, que tá até assim na descrição, o tema dele é, depois de um ano resolvi voltar, lá eu falo um pouquinho o que eu vou falar mais um pouquinho agora. Eu não fiz curso, gente, de confeitaria, não fiz curso pra aprender a fazer bolos, não fiz curso pra aprender a mexer em batedeira, pra fazer recheio, gente, foi tudo pesquisado aqui na internet mesmo, tá? Umas coisas no Google, outras coisas no YouTube, muitas coisas no YouTube, eu diria assim 98% de coisas no YouTube, eu pesquisei. Eu passei praticamente seis meses pesquisando, anotando muita coisa, muita coisa foi colocada em prática, muita coisa foi jogada fora dessas coisas que eu coloquei em prática, dessas coisas que eu fui testar, né? E muita coisa na internet eu vejo que dá errado e a pessoa fala que deu certo. Eu acredito assim, que na hora que a pessoa terminou a receita, ela fez lá toda a receita, fez o bolo, fez o recheio, mas não ficou bom, gente. Porque eu segui assim, gramas, sabe? Gramas, gramas, eu comprei a balança, eu fiz tudo do jeitinho que a pessoa falou e eu sei que aí tem muita gente que age de má fé. Impressionante como tem gente que age de má fé, que mascara, sabe? Fez aquele bolo artístico ali, aquela coisa e depois jogou fora. Porque se ficou o gosto que ficou, que eu fiz, jogou fora mesmo, viu? Jogou fora e um minutinho. Aí só pode, né? Porque se a receita comigo deu errado, né, gente? Eu não acredito que aquela receita que a pessoa passou tenha dado muito certo também. Aí eu penso... Aí eu penso também assim, né? Que entrou na moda agora esse negócio de vender apostila, né? Muita gente vendendo apostila, muita gente dando cursos. Aí eu não vou nem mencionar o nome de uma youtuber famosa aqui, né? Nessa parte de negócio de bolo de pote, que eu até aprendi algumas coisas com ela. Mas, é... Muita coisa que ela ensina, a massa, todo mundo já tem... A maioria dessa... A massa que ela ensina, a maioria das pessoas também ensina essa massa. A massa básica lá de pão de ló. E ela não... Eu comecei a perceber, né? Que depois que eu entendi mesmo das coisas, ela... Os recheios dela é tudo com ganache. É ganache com amendoim? Ou é ganache com abacaxi? Ou é ganache... Sabe assim? Ela não ensina você colocar um leite lá, com o leite condensado. E a maisena, ou trigo, ou creme de leite, ela não faz aquele outro recheio, né? Que as pessoas gostam mesmo. Tudo bem, né? Não, não tô diminuindo a ganache, né? Pra mim é um dos melhores. Recheio top. Só que... Eu vi que tudo dela era muito baseadinho ali, né? Nas coisinhas prontas. Era tipo uma coisinha meio amascarada. Por isso que eu não vou nem citar o nome dela aqui. Porque eu também tô aqui pra ferrar com o canal de ninguém. Não é a minha intenção. Longe de mim. Mas não é isso, né? Que a gente quer aprender. Eu acho que quando a gente tá começando nessa área da confeitaria. A gente quer aprender, né? Aquele passo a passo de colocar os ingredientes na panela. E muita coisa também que eu percebo que as pessoas não falam. Com quanto começou, né? Vamos jogar real. Com quanto você começou? O primeiro dia lá, eu fiquei desempregada. Tipo, suponhamos assim. Eu fiquei desempregada na sexta. E na segunda eu já quero começar a vender bolo. O que eu preciso pra começar a vender bolo? Nesse dia aí, ó. Ir lá, botar minha cara pra bater lá. Fazer os bolos e vender e voltar com dinheiro pra casa. O que eu preciso? Quais são os materiais? Gata, você não vai... Gata e gato, né? Porque você não vai precisar nada mais que uma massa pão de ló. Gente, vende massa... Tudo bem. Porque quem... Muita gente que tá na área dos bolos de pote ainda não tá craque na massa pão de ló. Tem muita gente que fala pra mim, algumas meninas que tá começando, fala pra mim que é massa que eu tenho um grupo no WhatsApp também, tá, gente? No futuro eu vou... Tem bastante gente, mas eu vou aprender a mexer com isso tudo que tá muita coisa agora pra mim. Agora que eu resolvi voltar com o meu canal. Que eu já tinha uma página no Facebook, eu já tenho meu grupo no WhatsApp. Então tá bem, tem 800 e poucas pessoas no WhatsApp, eu não tô dando conta. Mas é assim, gente, e não é só eu que não tô dando conta, porque quem sou eu? Eu sou só a dona do número, mas tem gente lá que sabe, ó, que me deixa no chinelo de tanta coisa que sabe, assim, que eu... Ai, eu não sei disso não! Tipo assim, sabe? Então, gente, o que eu preciso no primeiro dia que eu vou começar a vender meus bolos? Eu preciso de, gente, uma massa pão de ló, dois sabores. Não sai com três sabores, quatro sabores pra rua. Sai com dois sabores. Um cenoura com chocolate. Gente, quem não gosta de bolo de cenoura com cobertura de chocolate? Quem não gosta? Sai com um brigadeiro, aproveita aquela cobertura de chocolate que você fez e faz um bolo de brigadeiro também. Gente, não tem como dar errado. Faz um de prestígio, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Meu, é só glória, é só glória. E o que você vai precisar? Você vai precisar de uma embalagem de 250ml. Vou pegar ela aqui agora. Então, gente, nada mais do que você vai precisar é dessa embalagem aqui, se você for vender seu bolo a 4 reais. Né, gente? Nada mais disso, porque essa embalagem aqui é minúscula. Ela é muito pequenininha. Ela cabe duas fatias de bolo pequeniníssima. Ela é redondinha, eu tenho dela quadrada também. Cadê a quadrada que tava até aqui em cima? Eu tenho dela quadrada também. É no mesmo esquema. Ali é mais... Ali só... Essa embalagem aqui, você vai cortar o bolo redondo, vai... Sobra muita rebarba. Que depois você pode vender esfarelado, né? Mas eu não trabalho com bolo esfarelado. Eu falei isso até no meu outro vídeo. Você pode trabalhar com essa embalagem aqui quadradinha, que ela é um charme. Acho que 90% das pessoas usam ela. Ela é barata. 10 embalagens dessa aqui custam 1,90 aqui onde eu moro. 1,90. 10 embalagens dessa. Aí você faz o cálculo, né? Já tá no lucro. Você pode vender... Sabe aquela marmitinha fit que o pessoal vende na academia? As marmitinhas aqui dentro? É de 500, essa eu acho. De 500 ml. 500 ml você vai... Eu vendo ela... Então, nessa embalagem aqui, que eu não falei os valores. Eu vendo o meu bolo aqui a 4,50. De 4 a 4,50. Nessa daqui, que a maioria das pessoas usa, eu vendo também. Aí eu já vendo de 4,50 a 5 reais. Não sei se tá dando pra ver direitinho. Ela. Mas eu acho que... É uma que tem estrela em cima. Só ela que tem estrela em cima? Essa daqui eu vendo a 10 reais. O bolo aqui, gente, ele vai pra quase 5 quilos. Você acredita? Ô, 5 quilos. Nossa, apaga isso aí. Não, deleta o que eu falei agora. Ele vai pra 4... 5 quilos. É que eu tô pensando num bolo que eu vou fazer amanhã, gente. De 4,50. Eu tô achando que ele vai chegar nos 5 quilos mesmo. Ai, que besteira que eu falei. Aí tem essa outra embalagem aqui, ó. Igual eu tava falando. Ela é de 500 ml. E o bolo dela, até a tampa, depois que você forrou. Não sei se você forra com recheio ou se você forra com... Se você faz a coberturinha dela com chantilly, igual eu faço. Eu cobro 10 reais. Ele chega de 400 gramas a 450. E eu já... O bolo já fez o a 480 gramas. Aí eu tenho essa outra embalagem aqui. Cadê a tampinha dela? Essa outra... Nossa, tem tudo aqui. Essa aqui, gente, ó. Essa embalagem aqui, ó. De 250, tem dela quadradinha e redondinha, pra quem não conhece. Vem muitas. Vem 24. Embalagem aqui. Ela é linda, gente. O bolinho montadinho nela quadradinha é a coisa mais linda. Eu gosto mais dela do que da embalagem dela redonda. Dessa marca redonda. Olha que charminho. Olha. Quadradinha. Você vai colocar os morangos aqui. A cobertura fica a outro nível aqui. Depois que você faz as camadinhas. Bolo, cobertura... Recheio, cobertura, decoração. Você vai passar um durex também pra lacrar, sabe? Aí fica muito linda. E tem outras e outras embalagens. Só que essas outras e outras embalagens, elas são badarosca. É badarosca. É dinheiro jogado fora. Ela abre no seu carrinho, lá no seu transporte. Ela vai abrir, ela vai melecar tudo. É uma que você só aperta a tampa e ela fica. Não é legal aquela lá. Eu tenho um dela aqui também. Vou fazer um outro vídeo mostrando mais de 15 tipos de embalagens de bolo de pote. Mas eu não vendo só bolo de pote. Como eu falei, eu vendo pudim, mousse, gelatina, manjar. Outras e outras sobremesas. Só que o que sobressai mesmo são os bolos de pote e o pudim, né? Uma ou outra pessoa ainda pergunta de mousse. Mas muita gente vende mousse. Aí o que eu ia falar também pra vocês. É, que eu tava falando. Você vai começar o seu primeiro dia. Você precisa de uma massa pão de ló. Dois recheios. Que você vai, é... Você não vai sair com um recheio nem com três recheios. Sai com dois. Sai com dois recheios. E compra esse saco aqui de... Esse saco dessa embalagem aqui, ó. Que é sucesso. Vem 24 embalagens. Vou mostrar aqui, ó. Vem 24 embalagens. Onde que tá mostrando direitinho? Ah, esse vem 20, mas tem o que... O redondinho, vem 24. Esse vem 20 embalagens... Contém 20 embalagens de 250 ml. Então, compra essas 20 e sai no seu primeiro dia com essas 20 embalagens que é sucesso. Aí agora eu vou falar um pouquinho... Não sei se o vídeo vai ficar muito chato, mas eu vou falar um pouquinho agora pra vocês, gente, do lucro. Um pouquinho, só pra você ter uma base. Na sua primeira semana, você vai vender... Se você quiser comprar... Fazer 20 bolos de cenoura e chocolate e 20 de brigadeiro, vai ser 40 bolos por dia. Se você for vender no seu bairro, você não vai pagar condução. Mais lucro pra você, né? Você vai vender 40 bolos por dia. De segunda a sexta, você vai ter o lucro de 250... De... 240 reais. No sábado, seu fechamento vai ser 240 reais. Que vezes 4, que no mês, você vai... É... Não tô falando só lucro, tá, gente? Que você vai ter que tirar daí pra comprar suas coisas. Você vai ter 960 reais na sua mão. Claro, que aqui eu fiz o cálculo de 40 bolos por dia. Mas você pode aumentar isso no sábado, tá? Você pode também se recuperar no sábado. Correr atrás do prejuízo no sábado. Que sábado, gente, é um dia que vende muito bem. E o que eu ia te falar agora, você pode... É... Não sai só com bolo de pote. Agrega uns brigadeiros ali. Agrega brigadeiro. Agrega 30 brigadeiros por dia. Você consegue? Aí você vai vender eles a 2 reais. É... Entre 11... Entre 10 e 12 gramas. 10 e 12 gramas. Seu brigadeiro a 2 reais vai ser 60 por dia. Que na semana vai ser 360 e no mês, 1440. O que você acha? Você acha que você consegue? Porque eu acho que você consegue. Gente, pensa, você vai estar trabalhando pra você. Você vai estar fazendo o seu horário. E aquele dia que você não vender bem, você vai correr atrás daquele prejuízo. No outro dia você vai sair mais cedo. No outro dia você vai fazer mais dois bairros novos, perto da sua casa. No outro dia você vai pegar condução. No outro dia você pode dar uma passadinha em alguma loja em shopping, né? Porque eu lembro que na minha época de shopping, muita gente entrava pra vender. E eu sei também que no sábado você pode pegar uma condução e ir pro centro da sua cidade, tentar a sorte lá. Tentar correr atrás do prejuízo. O que você acha? Você acha que esse vídeo foi útil pra você? Espero que sim. Porque pra mim, gente, a maior satisfação que eu tenho é ensinar pras pessoas o pouco que eu sei. E o pouco que eu sei é esse pouco que eu tô repassando aqui, que eu vou repassar muito mais, porque são as minhas experiências. E o que eu ia falar pra vocês no começo do vídeo, muita gente não tem curso. Aprendeu tudo ali, muita gente aprendeu muita coisa ali por cima e tá postando no YouTube, em grupos, por aí, divulgando que dá cursos. E tem meninas aqui no meu zap que fez curso e saiu de lá sem diploma. Pagou 300 reais no curso e saiu de lá sem o diploma. Saiu com uma carta lá. Muito estranho, gente. Gente, eu vou até mostrar essa... Vou ver se a menina me dá pra eu mostrar, mas eu não sei se é perigoso também eu estar mostrando, né? Porque esse pessoal é gente grande, né? Esse pessoal que é tipo uma máfia isso aí pra mim. Uma pessoa que... Eu vou lá pagar 300 e pouco no curso, vou... Ela falou que aprendeu algumas coisas, mas... E aí, se ela for entrar num lugar, será... E a pessoa fala, ah, cadê seu diploma de alguma coisa que você fez? Como que será que você consegue se... Né? Entrar em algum lugar, em uma padaria, por exemplo. Por exemplo, se ela pedir pra você, né? Então, acho que tem muita gente agindo de má fé. Agora, essas vendas de apostila por aí... Eu não sou contra, não. A apostila é baratinha, 30 reais. As pessoas estão te repassando várias receitinhas legais. Mas nada demais também. Porque se você tirar, acho que 5 horas do seu dia. Você começar do meio-dia até as 5 da tarde. Só olhando receita no YouTube. Só olhando receita no Google. Você também vai tirar mais que uma apostila, né? Então, eu acho que tá meio aí que... Né? E tudo depende de você, gente. Do seu... Do seu bom humor. Da sua coragem, né? E é aquilo. Tem que amanhecer com Deus e dormir com Deus. Porque, olha... Só Jesus na causa. Tchau, gente. Um beijo, tá? Depois eu faço outro vídeo mais... Com mais conteúdo, mais informativo. Tirando mais dúvidas. Vou ensinar a fazer o kit de colher. Coisa mó simples, mas tem que ter, tá bom? Tchau, gente. Vou também mostrar a embalagem, tá? Que eu uso. Mua!